Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós temos um grande prazer de estar aqui com o Carlos Lima, que ele trabalha com uma agência de informação, agência de notícias, de estudantes. Eu achei isso uma coisa magnífica, a comunicação horizontal. Sem dúvida, de estudante para estudante. De estudante para estudante, que é o que falta, porque o que nós temos no sistema é a comunicação vertical, positiva, de cima para baixo. E a escola não fica diferente. E a escola não fica diferente, ela não é dialógica. Então, o estudante fazer a sua própria agência, a comunicação horizontal, e com as tecnologias que nós temos, esse pessoal está se preparando para a guerra que é a guerra que nós estamos travando hoje, a guerra cibernética. E a guerra contra a desinformação. É muito importante. Nessa guerra, a arma mais poderosa é a palavra. Então, vocês estão no caminho certo. Conta para a gente como é que surgiu essa agência e como é que ela funciona. Bom, olha, que bacana a gente poder conversar um pouco sobre a agência de notícias e prensa jovem, que foi uma ideia dos estudantes de rádio. A gente tinha um projeto chamado Educom.radio, que era rádios escolares nas escolas. E eu liderava um grupo, aliás, três grupos de estudantes que faziam rádio. E aí um estudante chegou e falou assim, professor, a gente faz programa de rádio no pátio da escola, por que a gente não faz um material de comunicação para a comunidade? Eu falei, mas como assim? Eu falei, olha, a gente faz reportagens na comunidade, e depois a gente coloca na rádio quando o pessoal do EJA vinha para assistir. Porque o pessoal do EJA é um dos moradores do bairro. Ali a gente já estava com o embrião da imprensa jovem. Acontece que começou a vir o... O EJA é a alfabetização de jovens e adultos. Aconteceu que a gente foi convidado a participar de alguns eventos lá no bairro de São Miguel. E os alunos se organizaram como agências de notícias. Nós fizemos uma rádio dentro de um espaço, e aí grupos de estudantes passaram a entrevistar as pessoas para poder socializar aquelas entrevistas no complexo onde nós estávamos. E aí a gente falou, poxa, isso está parecendo uma agência de notícias. E, por incrível que pareça, na chegada das tecnologias, as mídias sociais principalmente, aquele projeto que era um desejo dos estudantes de poder colocar as pessoas para conversarem, colocar pessoas diferentes que não tinham espaço para poder falar um pouco sobre o que ele pensa, a gente gerou ali o Imprensa Jovem num grande evento da cidade de São Paulo. Foi o encontro dos professores que lá batizaram a agência de notícias Imprensa Jovem. Isso foi em 2015. Quer dizer, nós estamos quase... quase o menino se transformando em adolescente com 15 anos. E os meninos do Imprensa Jovem, chamado alunos e alunas repórteres, ele faz um papel fantástico na educação, porque eles pautam assuntos de interesse deles, produzem vídeos, programas de rádio e podcast, textos para blog, fotografam, cobrem os grandes eventos da cidade a partir do olhar e dos questionamentos dele. Vou dizer para você que a moeda do Imprensa Jovem não é tecnologia. Afinal de contas, a tecnologia está à mão dele. Por exemplo, esse celular que está nos gravando é a ferramenta potente que ele tem mesmo, que existe lei que proíba. Ele usa, se apropria. Mas a moeda, como um país tem uma moeda, o Imprensa Jovem tem uma moeda que é pergunta. O valor da pergunta. Isso é muito importante, porque ele passa por um processo de se apropriar do conhecimento, discute coletivamente qual é a pauta e depois desenvolve as perguntas para traçar novo conhecimento. Fazer a gente pensar assim. Sabe qual é o lema da nossa revista? Pense. Nós queremos desenvolver o pensamento crítico que foi abolindo das escolas. Por que eles estão perseguindo Paulo Freire? Porque a educação dele é para desenvolver a consciência crítica e criativa. por isso agora estão perseguindo Paulo Freire. Então, poxa, vocês estão num caminho certíssimo, maravilhoso, e com o mesmo lema da Diálogos do Sul. Nosso lema é pense. Pense. Não aceite as coisas sem pensar. Pense bastante, porque eu acho que a melhor arma que a gente tem todos os dias é o diálogo. O diálogo freiriano é importante, estar presente na formação dos estudantes e a capacidade de pensar o espaço do estudante na sociedade. Isso que eu acho que a gente precisa ter. Eu acho que a agência de notícias e imprensa jovem ajuda nesse ponto, porque a partir da escola pública projeta o aluno para o mundo onde ele vive e discute o mundo em que ele vai sobreviver aí, a sua família e todo mundo aí para frente. Veja assim, Diálogo do Sul, a proposta é essa, trazer os protagonistas das coisas boas que estão acontecendo, que contem a sua história e, com isso, nós vamos nos fortalecer. Você que está nos ouvindo, curta o Diálogo do Sul no Facebook, se inscreva no Instagram, se inscreva em todas as mídias, porque nós estamos em todas as mídias e agora, com esse reforço, que nós vamos fazer uma parceria com essa imprensa. Imprensa jovem. Porque nós também somos jovens. Sabe por que nós somos jovens? Porque nós somos contestatários. É isso aí.